A Secretaria de Saúde de Londrina avalia o pedido feito pelo Hospital Evangélico de deixar, né, de fazer partos de alto risco. Por quê? Juliana Lucili está chegando com as informações pra gente. Boa tarde, Ju. E o porquê desse pedido? Oi, Cid. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Taraba Notícia. Deixar bem claro pra população no caso dos partos de alto risco que fazem ali pelo Sistema Único de Saúde. Então é apenas as gestantes de alto risco que são, no caso, atendidas pelo SUS. De acordo com o Hospital Evangélico, não houve um acordo tanto entre a unidade, a direção da unidade e também a Secretaria de Saúde no reajuste de valores de contratos. Hoje, de acordo com o Hospital Evangélico, hoje há um déficit aí de pelo menos 2 milhões de reais em relação a esse serviço prestado pela unidade. O Hospital Evangélico, hoje, é responsável por 10% desse atendimento aqui em Londrina. Lembrando que uma outra unidade que faz também esse atendimento pra essas gestantes de alto risco é o Hospital Universitário. Então, hoje, nós temos esses dois hospitais que atendem. Lógico, a gente lembra não só as pacientes de Londrina, mas também da região. O Secretário de Saúde, então, Felipe Machado, conversou com a gente hoje de manhã durante essa coletiva que ele falou sobre a varíola dos macacos. E ele disse que, nesse momento, então, esse pedido está sendo avaliado. Vamos acompanhar mais informações. Hoje, o Hospital Evangélico, ele tem uma habilitação pelo Ministério da Saúde, gestação de alto risco, juntamente com o Hospital Universitário. O que nós temos é apenas um pedido do hospital. Até que a gente avalie esse pedido e tenha condição de remanejar as gestantes sem que haja prejuízo, assistência, nada muda. O hospital continua com um contrato no SUS, continua atendendo as gestações de alto risco, inclusive com a sua ocupação no limite máximo nos últimos dias e vida que segue. A partir do momento que a gente conseguir atender esse pedido do hospital, é evidente que isso vai se dar dentro de um cenário em que nós teremos condições de remanejar esses pacientes, essas gestantes, em especial, para outro serviço, no caso, o Hospital Universitário. Como isso, no momento, não é possível, o Hospital Evangélico continua atendendo, dentro do contrato assistencial para o Sistema Único de Saúde, a questão da gestação de alto risco, até mesmo pela sua habilitação junto ao Ministério da Saúde. É importante essa fala, Cid, do secretário de Saúde, Felipe Machado, até para tranquilizar, neste momento, as gestantes que são atendidas pelo SUS. Então, como ele deixou bem claro, o Hospital Evangélico vai continuar atendendo essas mulheres, essas gestantes de alto risco, até que se tenha um cenário confortável, até que essas mulheres possam ser transferidas, no caso, para uma outra unidade, que é o Hospital Universitário, e que a gente também sabe que o Hospital Universitário trabalha sempre ali, acima da capacidade. Então, nesse momento, existe toda uma tratativa para ver qual vai ser o melhor caminho para poder atender essas mulheres, não só de Londrina, mas também da região, né, Cid? Infelizmente, não se chegou a um acordo em relação aos valores, e aí o Hospital Evangélico, então, pediu esse descredenciamento. Legenda Adriana Zanotto